Uma grande apresentação marcou o encerramento do Festival de Corais de Catanduva. Foram quatro dias de cultura, música e um verdadeiro resgate da tradição brasileira. Já são cinco anos do Festival de Corais de Catanduva. A cada edição, o evento cresce em qualidade e quantidade de participantes. Gente de todo o país vem a Catanduva por conta do FESC. O festival é referência nacional e tem ajudado a divulgar a cultura do coral por todo o país. É uma referência hoje no Brasil único nesse formato, onde engloba crianças, jovens, adolescentes, adultos e profissionais que vêm e se aprimoram durante cinco dias para renovar seus conhecimentos. E já é tradição. O encerramento do festival é com uma grande e bela apresentação. As 350 pessoas envolvidas vão se revezando no palco. Adultos, jovens e crianças mostram o que aprenderam nas palestras, aulas e workshops. Afinação e entrosamento que encantam o público. Sensacional, muito legal, né? Ótimo, excelente. É maravilhoso, né? A cidade precisa muito disso daí, né? O principal objetivo do festival é desenvolver a cultura do país e incentivar a manutenção de grupos do canto coral brasileiro, valorizando a formação musical de excelência. E pelo que pudemos observar, o trabalho tem sim dado resultado. A gente conhece músicas de outro país, com várias línguas. Não tem palavras para descrever a alegria de estar aqui. A gente viajou 14 horas para vir para esse evento e foi espetacular cantar com toda essa gente. Foi realmente incrível. É muito legal, eu adoro ficar aqui principalmente com as minhas amigas e com as professoras. É muito legal, eu adoro ficar aqui com as minhas amigas.